É o seguinte, a nova legislação determina que as sacolas plásticas sejam substituídas por embalagens de material ecológico e biodegradável aqui em Salvador. Mas a lei pode ser alterada para obrigar que cada estabelecimento comercial ofereça gratuitamente a embalagem reciclada ou o item feito de papel. Antes mesmo das normas começarem a ser discutidas no âmbito legislativo, a preocupação com o meio ambiente já fazia parte da rotina de Dona Nilza Conceição, de 71 anos. A grande, que é para colocar tudo e leva algumas sacolinhas para dividir as mercadorias. Desde domingo, mercados e lojas estão proibidos de oferecer sacolas plásticas em Salvador. A medida é resultado da lei que tem como objetivo a redução dos itens para a preservação do meio ambiente. O diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, Francisco Kelmo, explica o impacto ambiental que esses itens causam na natureza. A gente usa aproximadamente 1 bilhão de sacolas por dia no mundo inteiro. É um material que não é reciclável. A maior parte dessas sacolinhas, elas são feitas de um tipo de plástico que não se degrada na natureza. Então ele vai se acumulando, ele vai se acumulando. A legislação prevê que todas as sacolas plásticas comercializadas nos estabelecimentos sejam recicláveis, segundo a ABNT. Isso significa que os itens devem ser confeccionados com mais de 51% de material proveniente de fontes renováveis. Segundo o biólogo, existe uma diferença entre sacola reciclável e biodegradável. A biodegradável é aquela que com o tempo ela vai se desfazer. A reciclável, ela está ali e ela tede um material que se ela não servir mais como sacola, por exemplo, isso aqui furar, o que vai acontecer? Eu posso costurar, eu posso cortar, eu posso transformar ela em uma outra coisa. Então aquela matéria não está sendo jogada fora da natureza. Eu transformo ela em alguma outra coisa que seja útil. Marcos Junqueira é dono de um mercadinho. Ele conta que já está se adaptando à nova realidade. Para a gente está sendo bem natural. A gente sempre tem essa conscientização com os próprios clientes, falando Oh, não, vamos evitar usar sacola. Tem problema se eu lhe der aqui sem sacola. Então a gente sempre está trabalhando, está sendo bem, como a gente tem uma clientela muito próxima. Então está sendo bem legal. As pessoas estão comprando essa ideia, estão começando a entender que isso veio para ficar e vai funcionar. A Organização das Nações Unidas estima que até 2040, a quantidade de plásticos que são jogados no mar vai atingir a quantidade anual de 23 e 37 milhões de toneladas. Apesar da medida ser recente na capital baiana, as discussões sobre o tema não são novidade. Em 2022, o Distrito Federal regulamentou o decreto que proíbe o uso de sacolas plásticas e disciplina a distribuição e venda de embalagens biodegradáveis. Fredson, de 14 anos, já tem a prática de não usar sacolas plásticas. Ele ainda conscientiza a família. Eu levo minha sacola, né, porque pra mim usar sacola plástica é uma coisa assim que vai poluir o ambiente, demora pra se decompor e pode prejudicar os animais. Então eu sentizo meu pai, minha avó, minha tia. Em Salvador, a fiscalização é feita pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, podendo gerar multa. Entretanto, a lei pode ser alterada para obrigar que cada estabelecimento comercial ofereça gratuitamente a embalagem reciclada ou o item feito de papel. A proposta deve ser apresentada na Câmara Municipal de Salvador na próxima semana e, caso seja aprovada, entrará em vigor a partir do mês de junho.